Pra dizer isso não é verdade, eu nunca te amei O meu pai e tua casa foi que eu te amei E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela ilustrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, e vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, é uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Aê, o amado...